A BR-116 ficou interditada nos dois sentidos. O congestionamento chegou a quase 10 quilômetros. Os indígenas são de três etnias. Entre as reivindicações estão a descentralização de recursos, questões salariais e querem diálogo com os governantes de Brasília. O protesto aconteceu próximo às obras do hospital regional. Apenas ambulâncias são liberadas para passar. O Urumã é um dos líderes da tribo Pataxó. A nossa reivindicação é a não rebaixamento da categoria dos motoristas. Esse processo é ilegal para as comunidades indígenas, não atende a demanda das comunidades indígenas. Também a não descentralização do recurso de medicamento que estão querendo descentralizar em Brasília em 50%. E insumos, vai haver falta nas comunidades. E a gente quer um retorno em relação a isso. Cerca de 300 pessoas estão reunidas no local. Aproximadamente 11 tribos de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Segundo a liderança, um dos problemas frequentes também é a falta de combustível. Hoje falta combustível. Quando chega dia 20, as equipes de saúde não conseguem entrar dentro das comunidades indígenas para dar assistência porque não tem combustível. E isso nós já fomos em Brasília várias vezes, já discutimos isso em outros cenários e nada é resolvido. Todo dia 20, os veículos da saúde indígena que é para atender, que é para as equipes lá dar o suporte, olhar aquela família lá que tem dificuldade de ir até a cidade, não conseguem fazer esse serviço de saúde. Hoje os nossos indicadores do DCEI, eles são baixos porque chega dia 20, a equipe não consegue nem fazer produção. E nós já fomos em Brasília várias vezes, já conversamos com vários secretários, com o atual secretário e aí nada é resolvido. A gente está com imagens aqui desse protesto, essa manifestação dos povos indígenas que acontece no DCEI, que representa Minas Gerais e Espírito Santo. Qualquer novidade, qualquer informação, Roberto Tomás tem prioridade, pode me chamar aqui. Viu, equipe? Obrigado, Roberto Tomás e Flávio Mota daqui a pouquinho. O protesto pacífico a gente sempre mostra, né, gente? O protesto pacífico é legítimo, não tem violência, não tem agressão, violência, não tem agressão, seja dos povos indígenas ou qualquer que seja a manifestação, a TV Leste dá voz e vez, né? Agora, se tiver violência no meio, aí a gente sai porque não é o objetivo do jornalismo da TV Leste. Então, a gente continua solidário aos povos indígenas, pelo protesto pacífico, parabéns a eles pela manifestação pacífica e quem vai responder é o governo federal, dentro da sua área de atuação, da sua área de competência. Obrigado à nossa equipe, obrigado aí, retaguarda!